Mas a gente vai falar também sobre a situação do Fortaleza. O time de primeira divisão é o favorito para a conquista da Copa do Nordeste e pretende manter a Taça da Copa do Nordeste, que está de passagem pela capital cearense, lá. Quer transformar a Taça das Nove Argolas num local, dar um local especial lá em Fortaleza para esse troféu tão cobiçado pelos times nordestinos. É Copa do Nordeste. É decisão. O primeiro jogo da final é amanhã às nove e meia da noite na Arena Castelão. E olha só quem veio visitar o Fortaleza. A Taça da Copa do Nordeste. Uma conquista que o Fortaleza ainda não tem, mas está perto de conseguir. E uma vitória amanhã no primeiro jogo é um passo e tanto para que essa Taça fique por aqui para sempre e não esteja apenas de passagem. Sexta-feira a Taça já vai para João Pessoa. A Orelhuda, apelido carinhoso da tão desejada, pesa 56 quilos. 56? Pesadinha, né? Conquistar o título tem um peso ainda maior. E o Gabriel, que chegou esse ano à Fortaleza, está doido para levantar mais uma taça. Minha segunda final aí seguida, né? Espero que nós possamos trazer alegria para a nossa torcida, né? Com esse título. Eles merecem, a gente merece. Agora imagina para o Marcelo Boeck. Seria o quarto troféu dele com a camisa do Fortaleza. Se Deus quiser, de levantar mais um troféu aqui e fazer com que esse clube tenha a sala, a sala nova, o museu novo de troféus cada vez mais repleto. Amanhã a expectativa é de Castelão lotado. Afinal, é decisão. É Copa do Nordeste. É Copa do Nordeste.